Todas essas décadas de história, a NDTV Record, Itajaí, mudou muito, mas algo continua igual. Sabe o que é? A proximidade com o nosso público. Isso vai dos apresentadores nos estúdios até os repórteres que estão nas ruas. E é em tempos de pandemia, né? Não tem mais aquele abraço, aquele beijo, aquele cheiro que a gente dá em você e que você dá em nós quando nos encontra por aí. Só que ainda há muita cumplicidade, porque tudo que fazemos é para levar conteúdo de qualidade para você que nos assiste todos os dias. A vida segue, nossa rotina pode ser a mesma, mas cada dia é um dia novo. O relógio da Igreja Matriz está aí para nos lembrar que o tempo não para. E bem cedo, já tem quem está nas ruas, fazendo a roda da vida girar. O café já está quase pronto. E no café da manhã, na padaria do bairro, estamos ali presentes, levando informação e entretenimento de qualidade. O televisor é um móvel que faz parte do ambiente e está sempre ligado. Não tem jeito, até os funcionários dão um jeitinho de, entre um serviço e outro, olhar a programação da NDTV. Na hora do meio-dia, quando o movimento dá uma baixada, a gente sempre dá uma espiadinha lá na TV e fica de olho lá. Olha, e ele não é o único que dá uma espiadinha na NDTV durante o serviço. Ela abrange uma área grande, então é uma rede que eu sempre chego de manhã e já coloco, porque, particularmente, aqui a gente gosta bastante. Da padaria para uma loja de bolsas na Rua Tijucas. Aqui também tem um televisor, bem escondidinho lá ao fundo, sempre ligado na NDTV. O lojista, este argentino, quer mais itajaiense que muito itajaiense, ama a programação que assiste diariamente. Ele não perde um balanço geral Itajaí. Vejo o jornal, depois, no meio-dia, tem o de Marcelo, né? Estou para ver como vai o Marcelo, por exemplo. Em Itajaí, onde fica a sede da emissora, a proximidade com os moradores é tão grande que a NDTV fez até um projeto, o Sou Bem Itajaí. São tótens como esse aqui que ficam espalhados em pontos turísticos para que as pessoas possam bater foto e fazer homenagem a essa cidade. Este tótem fica em frente ao Museu Histórico de Itajaí. E olha, ele faz muito sucesso. O som das panelas é para mostrar que está ficando pronto o almoço. 11h50, é hora de colocar a comida no prato e sentar no sofá para assistir o Balanço Geral Itajaí. Na casa da família Pereira, no São Vicente, ou melhor, no São Viça, o televisor fica sempre ligadinho na NDTV Record TV. Tudo bem que o gato da casa não está nem aí, ele só quer dormir. Mas o resto da família não perde a programação. E você notou quem é o filho mais velho da família Pereira? Isso mesmo, a Dete Peixeira. Até ela, a Dete, famosa, está ligadinha na emissora mais peixeira do Brasil. A gente sempre assiste, sempre é o nosso som de fundo quando a gente não está olhando também, porque é o momento que a gente tem para se atualizar da região, né, da cidade e da região. E depois do almoço a gente tem o descanso do justo, né, que é 15 minutos de descanso. Daí eu me estico, nega, eu digo agora eu vou ver o Balanço Geral. E assim a gente faz, né. Quero estar por dentro de tudo, né, nega? Meu Deus! Só que para fazer o conteúdo que vai chegar na sua casa, no trabalho, a gente dá o nosso melhor na redação. Fazendo os textos, apurando a informação e, claro, sempre com a colaboração de quem mais importa, do público. Além do WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo se comunica hoje em dia, né, a gente tem as nossas redes sociais, a gente tem o nosso portal, a gente tem o telefone. Então é através dessa ligação que a gente recebe os pedidos da comunidade, é onde a gente apura, é onde a gente está cada vez mais próximo de quem nos assiste. E que vem os 45, 55 anos, não importa o tempo que passe. A NDTV Itajaí se renova, mas sempre mantendo o que há de mais importante, a ligação com você, nosso telespectador. Que legal saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando sempre aqui na programação da NDTV Record.